Música de abertura E aí bro eu sou o Joãozinho Toda vez que eu grito eu tusso é porque eu acho que faz um agudo muito forte na minha garganta Minha garganta não é preparada psicologicamente pra dar um grito, entendeu? Acho que é por isso Legal Olê bro bro bro, calma, desculpa atrapalhar seu vídeo bro Vim aqui avisar que dia 6 de fevereiro, uma quarta-feira, vai ter o primeiro episódio de Um Crush pra Maria Eu sei que vocês estavam muito ansiosos pra ver o primeiro episódio de Um Crush pra Maria Então, quarta-feira, às 19h, aqui no canal, bro Gente, quero todo mundo ligado, porque dia 6 de fevereiro vai sair o primeiro episódio de Um Crush pra Maria, às 7h, aqui no canal Hey, bro, depois... Agora fica com o vídeo, assiste o vídeo, assiste o vídeo, assiste o vídeo Antes de começar o vídeo, eu vou lembrar uma coisa pra vocês A gente tá pra chegar em 3 milhões de inscritos, bro E se você for um bro que não for inscrito no canal, você não é uma pessoa legal, entendeu? Então pra você se tornar uma pessoa legal, se tornar um bro, não deve... É só você aí embaixo no botãozinho vermelho e se inscrever no canal pra gente chegar na marca dos 3 milhões de inscritos O vídeo de hoje é basicamente uma surpresa pra minha irmãzinha, né, tadinha? Porque ela só é trollada, ela só recebe aqui, ó, só troll E eu comprei um notebook novo pra mim e também comprei um computador pra mim, entendeu? Pra mim fazer minhas coisas, do YouTube e tudo mais, eu precisava de um notebook melhor E aí basicamente eu comprei um novo notebook e eu tenho meu notebook aqui, bro Ó, 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 ó Ai, nossa, bati na minha cara, sério, doeu Ai meu Deus, que doido Eu sou muito idiota É Deixa eu te bater com o notebook uma vez? Não, sai fora Só uma vez Não Só uma notebookizada Não Nossa, que chata, não deixa eu nem bater nela com o notebook E aí basicamente uma coisa que a Maria quer muito ter, que ela nunca teve na vida dela Tipo, ela falou, mas eu nunca tive na minha vida e eu queria muito ter, era um computador ou um notebook Eu tenho um computador aqui, mas o computador eu acabo usando muito, entendeu? Porque o meu computador eu não lembro, né? E o meu notebook eu vou acabar não usando mais por conta que eu comprei um notebook novo Então basicamente esse notebook aqui, que no caso é o meu notebook do momento Vai ser um notebook pra senhorita Mariene, só um bro Podemos ver que ele está um notebook muito novo Ai quebra aqui, né? Só que tá meio ruim Aqui tá meio ruim, né? Mas o resto tá tudo bem, gente, ó Toda vez que eu vou dar um presente pra Maria Toda vez que eu faço uma surpresa pra ela, eu faço ela fazer alguns desafios antes, entendeu? Eu nunca chego e dou o presente em si pra ela Você acha que dessa vez tem que ser diferente ou tem que ser igual sempre? Tipo, fazer um desafio, aí merecer o presente, vai ganhar o presente Eu acho que tem que ser diferente Que tem que só dar pra ela? Não, tem que ser uma coisa emocionante, entendeu? Tipo o que, bro? Tipo... Falar que tem uma surpresa no quarto, fazer caminho de flores Quando ela chegar, tem um super notebook Ou pode ter um super nada, entendeu? Pra ela se chocar e depois eu dou um notebook pra ela Eu gosto da maldade, já percebeu? É A Luísa pensou em um negócio super fofinho pra ela Tipo um romântico de namorado, sabe? Que tem uma espécie de flores, aí vai pro notebook Aí chega, nossa, um notebook Mas eu já penso na maldade Eu quero ver ela fazendo coisas engraçadas Pra ela ganhar esse notebook, bro Mas no final de tudo a Maria vai ter um notebook novinho É sério, esse notebook tá muito bom, juro Tipo, meu Nossa, não dá pra mexer nem no Facebook direito Assim, a gente tá no trabalho Mentira, gente, o notebook tá bom mesmo, sério Gente, eu tô aqui com alguns adesivinhos E eu vou fazer o seguinte Pra Maria ganhar esse notebook Ela vai precisar passar por essa prova Pra ela chegar até o notebook Cada papelzinho vai levar ela até o próximo papel, entendeu? Tipo, ela vai achar um papelzinho Que vai levar ela até o próximo papelzinho Que o próximo, próximo, próximo E o último vai se revelando aonde vai estar o notebook Que ela vai ganhar o prêmio dela Que vai ser o notebook, bro Então eu tô com vários papeizinhos aqui O primeiro papelzinho eu vou dar na mão da Maria Pra ela ir até a segunda dica Depois ir até a terceira dica Depois ir até a quarta dica A primeira dica é Estou na sala e sou cinza Então o primeiro papelzinho tá aqui Que tá escrito Estou na sala e sou cinza Eu vou lá mostrar pra vocês como é que vai ser Gente, eu tô aqui na sala E tem um livro cinza Que é da minha mãe Onde eu vou colocar a segunda dica Que é não deixo com bafo Então aqui no sou cinza Eu vou colar aqui, ó Abriu a capa aqui dentro Não deixo com bafo Que vai pra terceira dica Que é ilumino os vídeos Ilumino os vídeos Com bafo aqui na minha escorra de dente Onde vai ser a próxima dica No ilumino os vídeos Eu vou colar a próxima dica Que vai ser Fortnite Eu vou colar aqui embaixo Pra ela procurar bem Então eu vou deixar aqui atrás Assim, ó Fortnite Aqui no ilumino os vídeos Que é a minha softbox Como a dica que tá no ilumino os vídeos É Fortnite Eu vou colar no meu videogame Eu esquento a comida Não, não Eu vou colocar em outro lugar Porque ela vai procurar no videogame Então eu vou colocar no meu controle Do videogame Eu esquento a comida Vou colar aqui embaixo Do meu controle, ó E vou deixar ele virado pra baixo Aqui Então no esquento a comida Ela pode procurar no micro-ondas E também no fogão Como eu acho que o fogão tem mais panelas Vai ser um pouco mais difícil pra achar Então eu vou colar isso aqui no fogão Vou colar aqui assim Aqui embaixo do fogão Aqui atrás Pronto E a última dica Que vai ser a dica Onde vai estar o notebook, né Aliás, vai estar escrito assim Hora de dormir Que vai ser na cama Onde vai estar o notebook Que vai ser o grande prêmio dela Que vai ser o notebook Que é algo que ela quer muito, bro Que ela nunca teve na vida Como no fogão vai estar a última dica Que é hora de dormir Eu vou deixar isso aqui Embaixo do edredom Aqui da Maria Então Cheio o edredom Vou colocar um notebook Aqui embaixo, bro Foi Notebook escondido com sucesso Então é isso, bro Tá bem fácil pra ela achar As dicas estão pela casa E eu acho que ela vai conseguir, né Porque a Maria é zica, bro Então eu vou chamar ela agora Maria Maria, é isso Maria Olá, Maria Olá, Maria, é isso Vem cá, Maria do meu lado É o seguinte A gente tem uma surpresa pra você hoje Surpresa boa Coisa boa, entendeu É um desafio pra você, entendeu Você sabe que eu nunca te dou um presente assim de graça, né Você passa por fase Eu falei pra ele ser muito bonzinho E dar de graça Mas ele não vai dar Maria, desculpa Eu tentei Maria, você sabe como que a gente funciona, né O entretenimento aqui A gente funciona a base dos desafios Você sempre tem que sofrer um pouco Pra depois ganhar a surpresa Sabe por quê? Porque assim você dá valor Pro que você ganhou, entendeu Meu Deus, você vai fazer o que agora? Jesus Cristo Maria botou um bonezão Ainda bem que nem tá grande, né Tá mentirando Maria, a prova de hoje é uma prova de enigma Onde você vai ter que ir desvendando os enigmas Entendeu? Já sei Coisa por coisa, sabe Você vai achar uma coisa que vai te levar até outra Que vai te levar até outra Não, já sei Já sabe o que? O que eu vou te dar? É Não sabe não Sei sim O que? Tenho certeza Então fala Você acha que é coisa boa ou coisa ruim? Boa Você acha que é coisa boa? É Mas se for coisa ruim Se você chegar no final do enigma e for uma coisa ruim O que de ruim? Não sei Pode ser um limão, pode ser uma cebola Imagina, você faz toda a prova Chega lá e tem uma cebola Não, não vou mais só Mas posso falar? É o seguinte É um desafio Você vai aceitar? Pode chegar no final do desafio e ser uma coisa ruim Como pode chegar e ser uma coisa boa Vou sim Entendeu? Imagina, você aceita e chega lá e tem uma cebola Mas você aceita e pode ter uma coisa boa Pode ter um pacote com 30 Nutella Pode ser, sei lá Então, eu já vou te passar a sua primeira dica, tá? A primeira dica tá ali na porta, ó Tá colada ali na porta Você vai ler e você vai tentar desvendar o primeiro enigma Estou na sala Sou Cinza Sou cinza Escrevi com a letra meio ruim, né? É Então tá, o que você vai fazer? Na sala E procurar o quê? Alguma coisa É cinza, hein, Maria? Tô te dando dica aqui já, bro Me espera, me espera Vai, Maria, vai Isso, vai colando, vai guardando as dicas Porque vai que você pode precisar dela no final Vai guardando as dicas, Maria Ah, isso aqui é cinza Não, pode ser outra coisa Cinza Cinza, isso Olha, você tocou Não, mas eu toquei porque eu posso te dar um suspense Posso não dar Você vai ter que achar a próxima dica aqui, viu? Não vai achando que tá fácil Isso é cinza Beleza Ó, achou um papelzão grande aí Posso te dar uma dica? Todos vão ser adesivos assim Pequenininhos Nada vai ser papel grande, tá? Já te dei uma dica que você ia ficar 20 minutos aí só lendo isso Estou na sala e sou cinza Tá fácil Tá fácil, tá fácil Estou na sala e sou cinza, Maria Posso dar uma dica? Talvez você já encostou nele Talvez você já saiba o que é Mas eu menti Mano, foi a primeira coisa que você viu Não deixe com bafo? Qual que é a dica? Não deixe com bafo Escova de dente Atentou Conseguiu a segunda prova Olha aqui, olha aqui pra gente mostrar Já conseguiu dois enigmas já, hein, Maria? Falta mais? Não sei em quanto Escova de dente, bro Abriu Já tá aqui no banheiro Não, não deixe com bafo é a dica, Maria Não tem nada a ver com outras coisas Não deixe com bafo Pode ser escova, pode ser pasta Pode não tá aqui, pode tá aqui Tá fácil? Tá muito fácil Muito, muito fácil Só que eu vou te dar uma dica Escova de dente Eu não falei de quem que é a escova de dente Só tem escova de dente aqui, Maria? Isso aí é o seu banheiro Olha só, quase que você já erra, hein Vai na busca, vai na busca Achou? Deixa eu filmar Achou a outra dica Qual que é a terceira dica? Ilumino, ilumino os vídeos Então cola na testa E a softbox Softbox Você acha que tá na softbox? Iluminar os vídeos? Então vai Tá sim, mas é difícil de achar, Maria Não é assim, não vou dar nada de mão beijada Vai ter que procurar, bro Vou até sentar aqui enquanto você procura Desligou a softbox Achou Pegou a dica já? Mostra a dica aqui pra mim Fortnite Vem cá, aperta de mim Coloca na testa E vamos ver as dicas que você já achou Primeira dica Estou na cozinha e sou cinza A Maria foi lá E achou o Não deixo com bapho Na minha escova ela achou Ilumino os vídeos E agora achou a última Que foi Fortnite O que que tem a ver com Fortnite, Maria? Fortnite, televisão Ou controle Pode ser videogame Pode ser televisão Meu Deus, você achou muito rápido esse Eu tô passada, chocada A Maria tá muito rápida Ela tá muito rápida Vem cá, Maria Vem cá, calma aí Gente, é o seguinte As dicas estavam fáceis, entendeu? Só que o Fortnite A Maria ter ido no controle Foi muito estranho Meu Deus, Maria Cola na bochecha Cola no queixo No queixo Eu achei que ela ia ver Fortnite A primeira coisa que ela ia fazer Ia ser tipo no controle No controle não Quer dizer, no videogame Pra depois ir na televisão Por último ir no controle É, o que eu acho Que vocês sempre ficam mexendo É o videogame Aham Você ficar na boche de Netflix Essas coisas Então Então, mas entendeu? Mas você foi direto no controle Você podia ter procurado no videogame Isso que eu tô falando Ela foi muito esperta agora Então calma, calma Qual que é a dica? Esquenta a comida? É Então vamos pra Última dica Vai Maria Vou te dar uma dica aqui, hein É uma das últimas Um dos últimos enigmas já Você já tá prestes a ganhar o seu prêmio, tá? Então vai, bro Esquenta a comida Procura bem, hein Procura bem Forno também esquenta a comida Ó, tem três Fogão, micro-ondas ou forno Vai Maria, vai Maria Eu confio em você, Maria Eu confio na sua capacidade, bro Nossa Você vai conseguir Você vai conseguir Consegui, eu não sabia Pegou Qual a dica? Hora de dormir Coloca em algum lugar Deixa eu filmar Já tá com todos Posso falar? O último enigma vai ser agora Você já conseguiu Um, dois, três, quatro, cinco, seis E agora o próximo já vai ser o seu grande prêmio É hora de dormir na cama Hora de dormir é na cama, bro Pode ser no meu quarto também, viu? Pode ser em qualquer lugar, Maria Sabe qual que é o problema? Você não sabe o que você tá procurando É verdade Esse que é o problema Vai, bro, vai Cinquenta segundos, Maria Pode procurar, pode procurar Tô até deitado aqui na cama, Maria Cinquenta Ó, trinta Ó, vou contar até vinte Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Não achou nada Não achou nada, não vi? Eu achei Cadê? Cadê? Vai acabar o tempo, Maria Você vai perder Tá escrito uhu Uhu Conseguiu Uhu Mas cadê? O quê? Você só achou isso? Só O quê? Tá aí embaixo da cama, seu prêmio O notebook Você não achou? Que doida Que doida É sério? É Você conseguiu Olha aí, ó É meu notebook Eu comprei outro Eu te dei esse É sério A Maria nunca sabe reaviar a presente Você não acredita? Não, eu tô acreditando Eu sempre falo Seu presente, Maria Manda um beijo pra mim Fala te amo Irmão mais lindo do mundo Te amo Mais lindo do mundo Não, eu quero com sinceridade Te amo, irmão Mais lindo Cheiroso Ah, eu não sou cheiroso Pronto, agora a Maria tem um notebook Cheio de enigmas Gente, a bateria da câmera acabou Aí por isso que não deu pra gravar mais a reação, mano Do nada a bateria foi Acabou bem na hora, bro Bem na hora, bro Mas vocês sabem muito bem Que a Maria não sabe lidar muito bem com a câmera, assim, sabe? Ela não sabe se expressar Tipo, pedir obrigado Essas coisas assim na frente da câmera Ela fica muito tímida Quando ela ganha alguma coisa Eu tô com a câmera ligada E vocês sabem disso Porque todo vídeo é assim, entendeu? Tudo numa boa Só que ela gostou muito do presente Porque ela nunca teve um notebook E ela sempre falou Ah, eu queria muito ter um notebook Não sei o quê Então é isso, bro Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiz um mini enigma com ela Pra ela ganhar um notebook Deixa o like, se inscreve no canal Valeu, falou E avoicee, falando do vídeo Flávio! E ação! AESSEEE! E aí E aí AESSEEE!